É, dó, uns é, dó, pode viver e aventura, uns é, dó, uns é, dó. Alec Iyek, dó, 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 dó. Alec Iyek, dó, 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 dó. Alec Iyek, dó, 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 dó. Alec Iyek, dó, dó. Alec Iyek, dó. Você não quer que o batalha, vamos lá Corsair! Você não qualifica para ser meu chão É o que você quer que eu vá Porque eu estou aqui Você vai dar respeito a minha quinta Show respeito a minha quinta Agora você é red on the throne Você está ficando scared Você está ficando em nome de Corsair Eu vou te dar uma cornera É agora uma checkmate A quinta é doida So divine, take the pace Everyone just bowing down Front to back when I take the stage This is my story And I'll dance till you turn the pace Corsair! Dirty guarda em poesia Lívia, Siete, Lívia, Corsair!